Música Nesse vlog mas você vai me acompanhar no meu fim de semana Fim de semana é quando eu me dedico totalmente a obra do Senhor Eu tenho encontro com Deus no sábado e tem dois cultos domingo agora O objetivo de ter dois cultos é porque a maioria das igrejas tem dois cultos A gente consegue alcançar mais pessoas também porque antes era só de manhã E eu sou do louvor, então além de eu ser dos kids, que eu vou de manhã Pra poder participar dos kids e do louvor também A noite eu também vou participar do louvor, então é bastante coisa Pra glória de Deus e vambora Então normalmente eu não compartilho isso com vocês Eu fico off do Instagram e não gravo nada nesses fins de semana normalmente Porque já é bem corrido, eu prefiro só viver aquilo e não registrar nem nada Mas eu achei válido trazer pra vocês porque eu sei que tem pessoas ainda Que talvez não tenham essa iniciativa de servir na sua igreja local E eu queria te inspirar a fazer isso Porque é pra isso que nós vivemos, pra servir ao Senhor, pra amar o Senhor Porque Ele quer que a gente faça e não porque Ele precisa da gente E sim porque Ele nos deu esse privilégio de fazer algo pela obra Então eu queria te levar comigo no fim de semana Servindo ao Senhor Finalizei as lembrancinhas do Domingo Kids Pra quem não entendeu isso aqui, isso aqui é um jogo da memória Então tem coisas, símbolos e títulos e o versículo da lição dessa semana Hoje ainda é sexta-feira, então eu preciso trabalhar, preciso editar alguns vídeos Que eu comecei ontem e não terminei ainda Então eu vou continuar editando esses vídeos Eu não vou mostrar muito pra vocês porque eu uso o celular pra editar E hoje também tenho célula Então o meu fim de semana recheado de coisinhas que são da obra do Senhor Começa na sexta-feira Porque sexta-feira à noite eu tenho célula de jovens na minha casa Não é minha a célula, né? Eu não sou a líder Mas eu participo Então eu lidero crianças na quarta-feira E sexta eu tenho a minha célula de jovens onde eu sou liderada, entendeu? Voltei! Eu fui pra academia, né? Vocês viram aí? Quando eu voltei, a Aimézinha tava aqui e Bruna Bruna, Eric e Aimé são uma familhinha muito linda, muito querida no coração A Bruna é minha discipuladora, o Eric é discipulador dos jovens lá da igreja E a Aimézinha é filha deles Então é de lei eles estarem aqui com a gente E é sempre maravilhoso E o poder dado, poder dado, chupar a mamãe Mas o franço é o parentado O senhor tinha que estar Eu Pode E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Finalizando meu fim de semana no começo da outra semana, né, porque sábado e domingo é desse jeitinho por aqui. Agora são 11h24 e eu vou tomar o meu banho e vou dormir, vou descansar e amanhã cedinho, em nome de Deus eu vou acordar cedinho porque eu preciso acordar cedo. Vou estar de pé, renovada, em nome de Jesus. E é isso. Eu vejo você no próximo vlogmas. Tchau.